Olha aqui Decidi O que vou esquecer, não te procuro mais Me ligando ou não, pra mim tanto faz Não quero mais sofrer por alguém assim Vou pensar mais em mim Seja que você aí encontre alguém Que possa entender esse seu coração E não conheça assim como eu A sua indecisão Confesso que nunca senti Com outro alguém A sensação que senti Com você Não vou mentir Eu amei você Não vou mentir Eu amei você Decidi O que vou esquecer, não te procuro mais Me ligando ou não, pra mim tanto faz Não quero mais sofrer por alguém assim Por pensar mais em mim Preciso que você aí Encontre alguém Que possa entender esse seu coração Que não conheça assim como eu A sua indecisão A sua indecisão Confesso que nunca senti Com outro alguém Com você Com você Com você Não vou mentir Eu amei você Eu amei você Eu amei você Eu amei você A sua indecisão O amor é como um vício Faz a gente falecer Faz a gente dizer coisas Pra alimentar o prazer E em nome desta paixão Entreguei meu coração Mas eu fui correspondido Agora eu estou assim Querendo seu amor pra mim De solidão estou perdido Mais uma vez Eu amei e acabei ficando só Mais uma vez Estou arrasado, acabado, estou no pó Mais uma vez, mais uma vez Estou na pior E em nome desta paixão Entreguei meu coração Mas eu fui correspondido Agora eu estou assim Querendo seu amor pra mim De solidão, de solidão, estou perdido Mais uma vez, mais uma vez Eu amei e acabei ficando só Mais uma vez Estou arrasado, acabado, estou no pó Mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Estou na pior Mais uma vez, mais uma vez Estou na pior Mais uma vez, mais uma vez Estou na pior Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se porta com meu coração Sem você no meu caminho há uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar nas suas anelas pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você no meu caminho eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se porta com meu coração Sem você no meu caminho há uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar nas suas anelas pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando acordo Solidão me devora Eu não sei se gostou de mim Oh lua, me traz a luana Diz que eu a amo com muita paixão Oh lua, me traz a luana Diz que eu a amo e é teu meu coração Lembro dos teus abraços, dos teus olhos azuis A gente fazendo amor e os nossos corpos nus Você me abraçava, você me beijava E apagava a luz, oh lua Música Oh lua, me traz a luana Diz que eu a amo com muita paixão Oh lua, me traz a luana Diz que eu a amo e é teu meu coração Lembro dos teus abraços, dos teus olhos azuis A gente fazendo amor e os nossos corpos nus Você me abraçava, você me beijava E apagava a luz 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 Se inscreva no canal Quando eu te conheci Foi por acaso Me apaixonei Eu nunca pensei Que esse amor Trouxe porte assim Eu jamais pensei Que fosse encontrar Um alguém por mim Ela me disse que gosta de mim Viver sem ela é tão ruim Ela me disse que gosta de mim Viver sem ela é tão ruim Sei que é amor de verdade Que gosta de mim Eu estou apaixonado Nunca amei ninguém assim Sei que é amor de verdade Que gosta de mim Eu estou apaixonado Nunca amei ninguém assim Ela me disse que gosta de mim Viver sem ela é tão ruim Ela me disse que gosta de mim Ela me disse que gosta de mim Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Nunca amei ninguém assim Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Essa mulher que você vê passando aí É uma sereia atraindo os corações Ela é a musa mais bonita da cidade E traz com ela o poder da sedução Em sua vida muitos homens já passaram Se apaixonaram, caíram na solidão Por isso agora amigo, tome cuidado Pra não ser mais um que vá sofrer desse ilusão Em minha vida ela também já passou Me deu carinho, muito amor e traição Acreditei na sua lábia maldita E hoje vivo rastejando pelo chão Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação Essa mulher que você vê passando aí É uma sereia atraindo os corações Ela é a musa mais bonita da cidade E traz com ela o poder da sedução Em sua vida muitos homens já passaram Se apaixonaram, caíram na solidão Por isso agora amigo, tome cuidado Pra não ser mais um que vá sofrer desse ilusão Em minha vida ela também já passou Me deu carinho, muito amor e traição Acreditei na sua lábia maldita E hoje vivo rastejando pelo chão Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação E ela nos braços de um outro homem na rua Nunca senti o que eu sinto agora Vou bater forte no meu coração Fico esperando você chegar Para poder a gente se amar Tudo que eu tenho é só você Olha o que está se não dá pra entender Amar é bom, só nos faz bem Eu vou explorar o que você tem As mais belas coisas que me aconteceu Foi quando você me apareceu E me fez brilhar como brilha no céu Uma estrela cadente caindo pro mar Mas quando a saudade começa a apertar Fecho os olhos e começo a pensar Mas quando retorno, que decepção Você só está no meu coração Do que adianta tamanha dor Se o mundo tem só desprezo e dor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Tudo que eu tenho é só você Olha o resultado se não dá pra entender Amar é bom, só nos faz bem Eu vou explorar o que você tem As mais belas coisas que me aconteceu Foi quando você me apareceu E me fez brilhar como brilha no céu Uma estrela cadente caindo pro mar Mas quando a saudade começa a apertar Fecho os olhos e começo a pensar Mas quando retorno, que decepção Você só está no meu coração Do que adianta tamanha dor Se o mundo tem só desprezo e dor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Do que adianta tamanha dor Se o mundo tem só desprezo e dor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Se o mais importante na vida da gente É fazer esbochar uma linda flor Columbre É um sombra Que morte é algo grande Então é uma odeio O marco é um sol Os mais bons E minha receita E minha receita Para grat E minha receita Esperança perdida Eu não vou mais voltar Tanto tempo e agora Você me procurou Teve fim em nossa história Foi um caso e passou Eu reviste minha vida Descobri o amor Tenho alguém que me adora E feliz hoje sou Me esquece, eu te peço Faça assim como eu Não remova o passado Tudo aquilo morreu Se restou foi saudade Mas o tempo apagou Não insista é bobagem Vida nova, novo amor Se restou foi saudade Mas o tempo apagou Não insista é bobagem Vida nova, novo amor Por favor, não insista Pare de me ligar Esperança perdida Eu não vou mais voltar Tanto tempo e agora Tanto tempo e agora Tanto tempo e agora Eu reviste minha vida Descobri o amor Tanto tempo e agora Tanto tempo e agora Tanto tempo tempo e agora Tanto tempo e agora Não insista é bobagem Vida nova, novo amor Se restou foi saudade Mas o tempo apagou Não insista é bobagem Vida nova, novo amor Ai que vontade de te dar um beijo Esse desejo é do meu coração Meu pensamento está sempre em você O que vou fazer com essa louca paixão? Sinto vontade de te abraçar E confessar que estou apaixonado Estou errado mas vou insistir Pois só assim te sinto do meu lado Na mão esquerda tens uma aliança Isso me cansa de tanto pensar Que és casada tens o seu marido Estou perdido preciso me achar Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atenho os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atenho os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Na mão esquerda tens uma aliança Isso me cansa de tanto pensar Que és casada Que és casada tens o seu marido Estou perdido preciso me achar Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atenho os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atenho os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Música 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 Não diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim A última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Senti muito adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados, junto o sol e o luar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feito um carrossel Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feito um carrossel Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim Da última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Eu pedi muito adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados, junto o sol e o luar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feito um carrossel Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feito um carrossel Você mora no meu coração, sempection um cara builder Gira na minha cabeça, feito um amor Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Você mora no meu coração, sem comprendete Eu teyear-me intereste do sua internet Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Está decidido Quem sabe assim vai ser melhor Eu estou saindo Da sua vida, veja só Dentro do meu peito Um coração descontrolado Mas não tem outro jeito O que fazer se fiz tudo errado Vou enxugar meu pranto em um canto por aí Quem sabe um violão, uma canção pra distrair Vou procurar O outro lado da moeda Quem nunca levou uma queda E conseguiu se levantar E começar É uma chance pra entender Que temos que saber perder Para poder ganhar Vou enxugar meu pranto em um canto por aí Quem sabe um violão, uma canção pra distrair Vou procurar Vou procurar O outro lado da moeda Quem nunca levou uma queda Quem nunca levou uma queda E conseguiu se levantar E começar Recomeçar É uma chance pra entender É uma chance pra entender E temos que saber perder Para poder ganhar Para poder ganhar Para poder ganhar E se levantar 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 Fiquei sabendo que você Está saindo com alguém Está tentando me esquecer Meu antigo bem Você abraça outro homem Querendo esquecer de mim Nós fomos felizes, amor Mas por fofoca se acabou Os parentes só fizeram nos destruir Se não fosse a covardia dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos e não ausentes Mas eles nos fez, nos moronou o nosso amor Fizeram tantas fofocas Pra nos destruir e nos separou Fizeram tantas fofocas Fiquei sabendo que você Está saindo com alguém Está tentando me esquecer Meu antigo bem Você abraça outro homem Querendo esquecer de mim Nós fomos felizes, amor Mas por fofoca se acabou Os parentes só fizeram nos destruir Se não fosse a covardia dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos e não ausentes Mas eles nos envelhezou Esmoronou o nosso amor Fizeram tantas fofocas Pra nos destruir e nos separou Fizeram tantas fofocas Fizeram tantas fofocas Fizeram tantas fofocas Fizeram tantas fibra O nosso дома Fizeram tantas fofocas Fizeram tantas fofocas Fizeram tantas fofocadas Tchau. 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 Tchau.